Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do soldado da PM. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não deixe de conferir meu curso online 100% gratuito que eu vou deixar aqui na descrição para você. Então, olha só, de acordo com os dados publicados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com relação às ocorrências de porte de entorpecente no Estado em 2022, pode-se concluir que, adicionadas as ocorrências atendidas nos meses de setembro e outubro, tem-se um total de 2.264 ocorrências. Então, se eu somar setembro mais outubro, resultará em 2.264 ocorrências. E, subtraídas as ocorrências atendidas no mês de setembro, das atendidas no mês de outubro, tem-se 50 ocorrências. Então, das de outubro, eu subtraio a do mês de setembro. Subtraio a do mês de setembro. Vou até colocar aqui, vai ficar mais fácil, né? Então, olha só, vamos dar uma conferência. Subtraídas as ocorrências atendidas no mês de setembro. Das ocorridas no mês de outubro, tem-se 50 ocorrências. Ou seja, ao somar essas duas, obteremos 50 ocorrências. Sabendo-se que, para a mesma natureza de ocorrência, em agosto de 2022, foram atendidas 96 ocorrências a mais do que as atendidas no mês de setembro. Então, quer dizer que agosto é a mesma coisa que setembro, mais 96. Pode-se afirmar corretamente que o número de ocorrências de porte de entorpecente em agosto, ou seja, o autor quer essa aqui, agosto é setembro, mais 96. Bom, uma maneira bem rápida de a gente fazer, seria fazer o seguinte aqui. A gente subtrai uma da outra. Então, a gente vai pegar a primeira e vai subtrair a segunda. Então, vai ficar S menos S. O O subtrai com O, ou seja, cancela. E 2.264 menos 50 vai dar 2.214. Tudo isso é igual a S mais S equivale a 2S. 2S é igual a 2.214. Se eu passar o 2 dividindo, quer dizer que S é igual a 2.214 dividido por 2. Portanto, o S seria igual a 1.107 ocorrências. Então, em agosto seria o setembro, que é 1.107 ocorrências, mais 96. Então, se a gente fizer aqui rapidinho, 1.107 mais 96. 7 mais 6 dá 13, sobe 1.10 sobe 1. 2.203, que corresponde à alternativa B. 1.107 e 2.203, que corresponde à alternativa B. 3.204. 5.214. O que é isso?